Para deter o bruxo Valtor, as Wings partem em uma viagem para o Reino Dourado. Nossos protagonistas viveram uma grande batalha na Torre Vermelha, mas encontraram um novo aliado, Ophir, o Jovem Mário. Tira as mãos da minha namorada. Ninguém mexe com os meus amigos, com a minha namorada e fica impune. Você está enganado. Peraí, para com isso. Ophir está do nosso lado. Vocês estavam todos desmaiados. Eu achei que... Foi horrível. Fomos atacados por guardas centauros da Torre Vermelha. E o que vão dizer dele e da Musa? Não, eu gosto da Laila. Você está errado. Musa e eu nunca tivemos nada. Desculpa. Você é muito corajoso por querer lutar por mim. Musa. Iven, eu estou muito feliz por você ter vindo. Eu também. Venho, tenho que falar com você. Aquela manobra de surf que você usou para pegar a onda. Ai, não acredito que também conheça. É a minha manobra preferida. Aprendi com o mágico das ondas em Andros. São extraordinárias. Andros de novo. Então nossos mágicos das ondas são ótimos. Vamos tentar entender o que está escrito. Parece uma espécie de língua arcaica e tem um aviso. Olha, meninas, eu sei que só quem tem coração nobre e alma pura pode entrar. Os guardas não atacaram a gente porque não nos acham nobres e puros? Eu aposto que se conseguíssemos ficar menores, poderíamos entrar. Quando acham que isso pode acontecer? Faragonda disse que aconteceria na hora certa. E quando será isso? Quando formos velhas para dominarmos essa magia ou quando formos altas o suficiente para ficarmos pequenas? Precisamos de uma cartilha das magias. A gente podia usar o pó mágico. Talvez nos ajude a entrar. Eu tive uma ideia. Já que o nosso pó mágico é contra a escuridão, se espalhássemos ele no nosso corpo, eliminaríamos qualquer tipo de escuridão, meninas. Qual escuridão? Todo mundo tem alguma coisa obscura, como a vaidade. Olha, gente, eu acho que vale a pena tentar. Isso é bem lógico. Enchantix, formático, poder máximo. Enchantix, a força virará. Vou ilusir o teu poder e o fim. Enchantix. O que tá acontecendo? Você está ficando pequena. Eu tô com a força, que legal. Eu também. É. Podemos entrar. Eu não posso. Não consegui, meninas. O meu Enchantix não é como o de vocês. A Faragonda já tinha me falado que poderíamos ter limitações. Calma, Bloom. Eu imploro. As estrelas de água são o único jeito que temos para conseguir parar os planos de Valdor. Não se preocupe. Vamos conseguir. Boa sorte, Tecna. E eu ficaria aqui esperando o seu retorno, Musa. Vocês estão ouvindo? É maravilhoso. É muito melhor que uma massagem. Parece uma energia que atravessa você completamente. Parece que eu estou flutuando. Mas está mesmo. Todas estão. Nossa, isso foi muito intenso. Ah, aqui é onde um inseto pisou em você. Agora vamos rever juntos para analisar o seu erro. Oi, Micróbio. Como vai? Cuidado! Mas que vergonha vou passar se começarem a dizer por aí que vocês perderam das Pixies. Foi um caso à parte. Um dia negro. O quê? Mas o que foi isso? Eu já adverti vocês. Senti alguma coisa quente e nojenta. Parecia até o sol. Era uma onda de energia positiva. E só pode ter chegado de um lugar. O Reino Dourado. Não, espere. Me mostre agora a Torre Vermelha. Então as Winx foram para o Reino Dourado para procurar uma mágica que possa me vencer. Peguem isso. Vão para lá e destruam a Plum. Não, peraí. Eu quero rever aquela derrota. Vocês sabem o que as Pixies estão fazendo agora? Estão contando aos seus amigos como bateram em vocês e estão rindo. Agora use essa raiva toda e vá pegar a Plum. Muito bem. Ela sim deveria ser a minha menina. Ela é a sua menina? Não, vocês todas são minhas meninas. Parece que não vamos chegar ao fim. Olha lá, tem alguma coisa no céu. Vamos entrar. É muito bom. Sigam-me. Primeiro uma visita guiada e depois os anciãos vão receber vocês. À direita, pó de estrelas da primeira estrela cadente que atravessou o céu noturno. O que é isso, amigas? Ah, que legal! À esquerda de vocês na caixa de ouro temos o primeiro encanto lançado. E se eu fosse você, eu não abriria. Finalmente, aquele é o retrato da nossa Arcádia. A primeira fada que bateu as asas na dimensão mágica. Está aberta a reunião do Conselho dos Idosos? É para o caso das Wings. A gente deveria falar com eles agora mesmo. Eu sou a Arcádia, fada do Reino Dourado. E nós somos o Conselho dos Idosos. E quando ela diz idosos, ela está falando sério. Nós somos o início. Existimos desde a criação do Universo Mágico. Somos contemporaneamente parte do tempo e também fora dele. Quem vai falar por vocês? É... Por que estão me olhando? Você é a Estela de Solária? Sou, sou sim. Fala. Nós, o Wings, do nosso mundo mágico, estamos envolvidas em uma grande luta contra Valtor. A gente conhece o Valtor. Bom, parte do Valtor é feita de fogo do dragão, exatamente como a nossa amiga Bloom, que não conseguiu vir. Mas, bom, de qualquer jeito, estávamos pensando que se pudéssemos ter as Estrelas de Água, poderíamos tirar o poder de Valtor por tempo suficiente para acabar com ele e salvar o Universo de Magix. Eu acho que ela falou tudo. As Estrelas de Água são exatamente o oposto do Fogo do Dragão. O quanto desejam tê-las. Mais do que tudo, se o Valtor e as Trix não forem impedidos, vão ficar tão poderosos que podem conquistar o mundo inteiro de Magix. E estão mais preocupadas com o mundo do que com vocês mesmas? Bom, claro, sem ofensas, mas todo mundo é assim. Vamos ver. Três de vocês vão entrar no Labirinto de Cristal. E se conseguirem encontrar a saída, vamos dar as Estrelas de Água. E se não conseguirmos? Como já falamos, nós somos parte do tempo e do que existe fora dele. Então, se não passarem na prova, vão ficar aqui. Isso quer dizer para sempre. Mas onde será que estão Lila e Flora? E me diz uma coisa, onde estamos? Como é essa? Perfeita. Então, Skye, quando o Diásporo lançou o Encanto de Amor, você sentia amor de verdade? Não, eu estava preso. Parecia que eu a amava, mas por dentro eu não acreditava naquelas palavras. Era como se minha boca falasse, mas o meu corpo e minha alma não a seguiam. Eu te juro, Blum, eu nunca a beijei. Adorei ouvir isso. Então, quando parece que eu passo em cima da sua defesa, é uma ilusão. Na verdade, eu chego debaixo! Não permita nunca que seu adversário antecipe seus movimentos de combate. Você é um cara legal. Onde aprendeu isso tudo? Cresci em uma ilha onde não tinham amigos para brincar. Eu era a única criança, então passei muito tempo aprendendo técnicas de combate com os responsáveis da segurança local. Deve ter se sentido sozinho. É, eu senti, sim. Parece muito com a vida da Laila. A Laila é extraordinária. Eu poderia olhar infinitamente o rosto dela sem parar nunca de sorrir. Eu disse em voz alta? Disse. Desculpa, por favor, não falem para ela. Ah, pode deixar. Pessoal, tudo pronto. Eu jogo primeiro. No estanho, em cima da pedra e no buraco. Isso! Agora tenta fazer igual, Skye. A minha estratégia aqui é ir em direção ao lado que me parece mais bonito. Oh, olhem! Eu sugiro seguir os sentimentos, as paixões. E eu sugiro usar a cabeça e seguir a lógica. Se uma pessoa tenta toda e qualquer direção, a lógica afirma que no fim ela acha a saída. Eu imagino que cada uma de nós vai ter que achar uma saída. Amigas, vou seguir meus sentimentos. Será que tem algum shopping aqui no labirinto? Então tá, vai passar pela árvore, no estanho, em cima da pedra e no buraco. Que isso? É impossível! Então olhe e aprenda, magiquinho. Consegui. É a minha vez. Espera aí, quer jogar também? Quero, por quê? Cuidado aí. Cuidado porque eu não falei nada. Então tá, vai passar pelo barranco, pela árvore, no estanho, em cima da pedra e no buraco. Ah! Isso! Boa jogada, Bloom. Agora é a nossa vez de jogar. Por baixo do estúpido. Pega o pefeito. E eu consegui. Vai para a esquerda e depois de novo para a esquerda. Finalmente você chegou ao seu destino. Eu sabia que a lógica não falharia. Além dessa porta tem um mundo de lógica. Ah, bom! E além dessa porta tem um mundo de alegrias e sentimentos. Escolha uma, mas saiba que qualquer que seja a sua escolha, nunca vai poder voltar para a outra. Então eu vou escolher essa. Mas a saída está na outra. Se realmente quiser as estrelas de água, tem que entrar e renunciar a qualquer alegria e emoção. É cruel? A escolha é sua, Técnico. Adeus, Tim. Essa foi boa, mas não o suficiente. Ótima defesa. Não tem de quê. Obrigado. Turpo de raiva! Vai, Tim. Tenta pegar os meus pés. Temos que sair daqui. Temos que sair daqui. Muito bom. Parece que sobramos só você e eu, Bloom. Ice, você já era. Eu sei. Você tem poderes enchantiques grandes e fortes. Bom, o Valtor queria te dar isso. Antigo pó de corvo da dimensão obscura te faz ficar fraca. Agora, quantas possibilidades você acha que eu tenho? Vamos ver. O que eu devo fazer? Posso recordar a noite em que nos vimos pela primeira vez. Eu tinha te colocado num bloco de gelo. Obrigada, Skye. Você sempre me protegendo. Elas estão chegando. Agora, olhe no espelho, Estela. Que ótimo. Eu poderia fazer um tratamento facial, arrumar as sobrancelhas, mas ultimamente estive muito ocupada. Olhe o outro espelho. Onde eu fui parar? Aquela porta vai te levar até a saída, mas se atravessar, não vai mais ver o seu rosto. Ele vai sumir para sempre. Você quer dizer que eu vou ser assim? Sim, é o preço que vai ter que pagar para obter as estrelas. Bom, eu acredito que não exista realmente outra escolha. Vou sentir realmente falta do meu rosto. Você nem imagina a quanto. Musa, esse é um lugar onde o tempo circula em círculos. Tudo que existiu continua a existir aqui. Mamãe? Oi, Musa. Mamãe, é você? Sim, querida. Como você está linda. Obrigada. É muito bom te ver. É uma ilusão? Não, aquilo que você vê é real. Se você entrar, vai poder falar com sua mãe, tocá-la e abraçar. Vai me dar assim mesmo as estrelas de água? A saída está na outra porta. A Tecna e a Estela já saíram. Então, se eu entrar lá, vamos ter as estrelas de água? Sim. Mãe! Fala, filha. Tudo que eu mais desejo nesse mundo é te abraçar de novo, mamãe. Eu quero te abraçar, conversar, te ouvir cantar. Mas minhas amigas e o resto do mundo vão ter problemas se eu for com você. Adeus, mamãe. Musa, espera. O que foi? Tenho muito orgulho de você, querida. Obrigada, mãe. Se saíram bem, fadas de alfeia. A gente conversa depois que meu namorado tiver visto esse monstro. Parabéns. Demonstraram que para vocês é mais importante o mundo de magiques do que vocês mesmas. Então, vamos dar as estrelas de água. Estas estrelas são tão antigas quanto o universo mágico. Só elas poderão apagar o fogo do dragão. Boa sorte. Vai ser uma estratégia lógica. Não depende de sorte. Obrigada. Vocês podem colocá-las aqui dentro. Ah, outra coisa. Você não é uma menina muito divertida como eu pensava. Agora está melhor. E não precisa mais dizer que é um monstro feio, como você disse. E você, Musa, eu não posso trazer a sua mãe de volta. Mas sei que ela vai viver para sempre dentro de você. Agora podem ir. Mas... Fadas de mágicas. Estão ali. Vamos. Mesmo sem os meus poderes, eu não tenho medo de você. Corajosa até o fim. Isso é para você, Blum. Tem alguma coisa que quer que eu diga para suas amigas fadinhas? Como, por exemplo, o quanto ela gosta da gente. E que grandes amigas nós somos. E é por esse motivo que nossos encantos de convergência são tão poderosos. Olhem isso. Convergência! Ai, mas que droga. Só mais um minuto e aquela chata da Blum ia sumir para sempre. Eu estou muito preocupada com o que vai dar isso. Vamos falar para o Valtor que elas fugiram. Isso. Boa ideia. Eu estou muito feliz, meninas. E quero dizer a vocês que estou muito orgulhosa pelo que fizeram lá no labirinto. É isso aí. Vocês arrasaram. Foram maravilhosas. Não fizemos nada que vocês não tenham feito. Aqui dentro tem as três antigas estrelas de água, pelas quais a Musa, a Estela e a Laila arriscaram tudo. Meninas, vamos fazer um pacto. Qualquer coisa que aconteça, mesmo que a luta fique muito perigosa, não vamos parar até o Valtor desaparecer de vez. Eu concordo. Eu também. Podem contar comigo. Claro. Comigo também. Comigo também.